Oi gente, hoje eu resolvi fazer esse vídeo pra falar um pouco sobre a saudade. Essa saudade que a gente sente quando sai do Brasil e vem morar fora e vem morar na Europa ou em qualquer outro lugar. Essa saudade que a gente sente da família. Eu tava no meu quarto pensando, como que eu venci a saudade? Como que eu venci essa fase que a gente passa quando chega aqui? É os primeiros meses em Londres, os primeiros anos, vamos dizer assim, que a gente chega e sente aquela dor e sente aquelas dúvidas e questionamentos. Será que eu fiz a coisa certa saindo do Brasil? Será que eu não fui um pouco egoísta e pensei só em mim e pensei só nos meus sonhos e deixei tudo pra trás? Como vencer a saudade? Como vencer essa fase terrível que a gente tem que passar quando chega do Brasil? Como vencer a saudade da família, a saudade dos amigos, a saudade do trabalho que a gente deixou, talvez, a saudade de uma rotina que a gente tinha no Brasil. E que aqui a gente não tem mais nada disso. Quando a gente decide sair do Brasil, a gente não tem uma noção real de como é a vida aqui. A gente se baseia pelo que as pessoas falam, a gente procura na internet, como é morar fora. E realmente a gente lê que é difícil. A gente põe na nossa cabeça que é difícil, que vai ser uma mudança radical na nossa vida. Só que quando a gente chega aqui, eu acho que quando a gente já de início põe o pé no aeroporto aqui em Londres e depara com uma realidade muito mais diferente, uma realidade muito mais difícil do que aquilo que a gente bolou na nossa cabeça. Eu digo que morar fora não é só uma mudança. Morar fora é como nascer de novo. Só que nascer de novo em outro país. O que acontece quando um bebê nasce? Os pais ensinam a caminhar, os pais ensinam a falar, os pais ensinam a comer, a se alimentar. Tudo isso, óbvio, conforme a cultura do país. Aprendemos a falar português. O que apresentaram pra nós foi a comida brasileira, óbvio, a comida da cultura brasileira. O arroz, o feijão, o frango assado com maionese no domingo, o churrasco. A gente cresceu assim, convivendo com pessoas assim, iguais a nós. Então a gente vem embora, sai do Brasil, chega aqui, chega na Europa, é tudo diferente. Pessoa é diferente, cultura é diferente, a língua é diferente, a comida também é diferente. Apesar de ter comida brasileira, a comida aqui é diferente. Isso não é quase nascer de novo? Isso não é praticamente ter que nascer de novo? Só que aqui a gente nasce sozinho. Longe dos pais, irmãos, amigos, muito menos vizinhos. Imagina como é nascer longe dos pais? Sem o amor deles por perto, sem a proteção, sem o consolo deles nas horas difíceis. E horas difíceis no início da nossa vida na Europa são muitas. Saber que se a gente cair, eles não vão estar por perto, assim, pra dizer Filha, levanta, o pai tá aqui. Filha, levanta, a mamãe tá aqui. Saber que se faltar dinheiro, a gente não vai ter a carteira deles pra assaltar às vezes. Saber que o frango e a maionese do final de semana, do domingo, Vão ser substituídos por McDonald's ou pizzas, muitas vezes. E pior, não vai ser numa mesa cheia, numa mesa rodeada com as pessoas que a gente ama. Vai ser sentada num quarto pequeno que a gente alugou. E ficar lembrando que eles já estão velhos e ficar pensando Será que a gente vai ver eles de novo? E ficar orando o tempo todo, Deus, acrescenta os anos de vida deles. Eu ainda lembro do último abraço que eu dei no meu pai. Eu ainda lembro da última canção que cantaram na nossa despedida. Eu ainda lembro de tentar parecer forte no aeroporto, Mas quando eu entrei pra sala de embarque, eu me desmanchei a chorar, parecia que o mundo ia acabar. Então quando eu cheguei em Londres, eu parecia forte. Eu me sentia forte nos primeiros dias. Até que eu comecei a trabalhar. E trabalhar tanto. E até ver bastante dinheiro. E até ver que era um salário que eu nunca ia ter no Brasil. Só que a dor da saudade era tanta, que aquilo não me importava. Que aquilo não me interessava. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu tinha realizado na minha ideia. Vou chegar lá e vou trabalhar bastante. Tomara que eu consiga um emprego logo. E ganhe bastante dinheiro logo. E quando eu tive tudo isso as primeiras semanas, não fazia sentido. Eu não me sentia realizada. A saudade era tanta, que o dinheiro não me importava mais. Parecia que não valia a pena. A frase que vinha constantemente na minha cabeça, e talvez tem vindo na sua, É aquela frase antiga, clichê. Eu era feliz e não sabia. É verdade. Sim, a gente era feliz. A gente era cercado de amor. Mesmo em meias dificuldades, a presença da nossa família nos trazia a paz, nos acalmava o coração. Mas existia em nós uma insatisfação. Por isso que a gente saiu do Brasil. Existia em nós um desejo de crescer, um desejo de ter uma qualidade de vida melhor. A gente precisava sair do ninho. A gente precisava sair daquela dependência dos pais, pra poder realizar os nossos sonhos. Sonhos que pertenciam a nós. Não aos nossos pais, não à nossa família. Óbvio que as pessoas que nos amam, elas querem a gente por perto. Elas querem nos proteger. Só que isso acaba pondo limites nos nossos propósitos. E você pode tá aí sofrendo muito agora. Talvez se questionando, será que eu fiz a coisa certa? Cara, tu fez a coisa certa. Tu precisava tomar essa decisão, senão tu nunca ia descobrir os teus limites. Senão tu nunca ia saber o quão forte tu é, o quão inteligente tu é. Tu nunca ia descobrir a força que tu tem, a determinação que tu tem pra conquistar as coisas. E o principal, tu nunca ia saber o quanto tu ama os teus pais e a tua família. E um conselho que eu dou pra finalizar, é foque nos seus objetivos. Trabalhe, conquiste e principal, aprenda a depositar a tua ansiedade, as tuas angústias nos pés de Jesus. Todas as minhas lágrimas, todos os meus sofrimentos, eu colocava na presença dele. Porque só ele nos entende, só ele pode nos dar a força que precisamos. Não deixa a tristeza, a dor da saudade dominar a tua mente, dominar os teus dias, te sugar, porque isso vai te atrasar. Use essa saudade pra te aproximar mais ainda do reencontro com a tua família. Que a saudade seja o teu estímulo pra trabalhar, pra focar. Porque fazendo isso, cada dia mais você fica próximo de realizar os teus objetivos. E isso significa estar mais próximo de voltar pra casa, de voltar pra tua família. E põe uma coisa no teu coração, toda essa dor vai passar. Quando você alcançar os seus objetivos e quando você conseguir realizar os seus sonhos, você vai olhar pra trás e vai ver o quanto valeu a pena. Você vai olhar pra trás e entender que foi preciso ser forte naquele momento. Que foi preciso deixar pra trás as coisas, que foi preciso encarar a saudade, que não foi egoísmo e nem frieza tua. Às vezes passa pela cabeça dos nossos familiares no Brasil, que a gente não ama mais eles, que a gente ficou frio. Mas não, a gente apenas estancou um pouco essa dor da saudade pra vencer, pra alcançar os objetivos. Depois eles vão entender, eles vão olhar pra você realizado, eles vão olhar pra você feliz. Eles vão ver a mudança em você e entender e realizar o quanto foi bom você ter saído do Brasil. O quanto você é uma nova pessoa, uma pessoa melhor. Então, esse é o meu conselho. Bola pra frente. Foca no objetivo, que tudo isso vai passar. Deus vai te ajudar a vencer. Deposita toda a tua confiança nele, todos os teus medos, as tuas angústias. Porque ele nos entende muito bem. Olha ao teu redor. Olha ao teu redor e vê os brasileiros que você conhece. Todos eles venceram. Todos nós passamos por essa fase de dor e a gente venceu. E você vai vencer também. Aguenta firme. Foco. Objetivo. Um beijão. Tchau.